O Inter recebeu uma ótima notícia para encerrar a semana nesta sexta-feira. Isso porque o jornalista André Rizek, do Sport TV, informou hoje que o Corinthians fechou as negociações com o zagueiro Bruno Mendes. Desistiu de renovar o contrato com o zagueiro que já jogou no Internacional. E é óbvio que isto é uma ótima notícia para o Inter. Porque uma das posições que o Inter foca para contratar para a próxima temporada é justamente um zagueiro. Afinal, Gabriel Mercado, hoje o principal zagueiro do Inter, não é um jogador novo, ainda não renovou o contrato. Rodrigo Moledo, que era outra opção, foi condenado por doping, não vai renovar seu contrato. Então o Inter não conta mais com ele e diante disso vai ter que ir atrás de um outro zagueiro. E Bruno Mendes saiu muito bem do Internacional, tanto que não queria sair daqui para voltar para o Corinthians. Todo mundo lembra. O jogador estava bem adaptado a Porto Alegre, estava bem adaptado ao Inter, mas por força contratual teve que voltar para São Paulo. Mas a informação do André Rizek então é essa. Bruno Mendes e Corinthians não chegaram a um acordo para renovação. Agora vamos falar sobre possibilidade real de negócio. Isso porque o Inter neste ano, por mais de uma vez, manteve conversas com o staff de Bruno Mendes. E isso inclusive eu trouxe para vocês aqui mais de uma vez, inclusive com capturas de tela que eu tive de conversas com o empresário de Bruno Mendes. Então o Inter em diversos momentos neste ano tentou negociar. Mas o que se ouvia por parte do empresário de Bruno Mendes é que ele estava negociando esta renovação com o Corinthians e também tinha propostas de times do exterior, de times de fora do Brasil. Diante disso o Inter acabou não conseguindo fazer uma proposta oficial. Estava esperando esta decisão de Bruno Mendes, esta conclusão de renovação ou não com o Corinthians. E é claro que tem alguns fatores que contam muito a favor do Inter nisso. Porque é um jogador que recebeu oportunidades por aqui, foi um jogador valorizado por aqui, não à toa o Corinthians quis de volta. Foi um jogador que se adaptou muito rapidamente a Porto Alegre e um jogador muito querido pela torcida do Inter. E pode vir de graça. Se vier, vem de graça, porque o contrato dele acaba no final deste ano. Neste momento o Bruno Mendes já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo e chegar sem custos. Inclusive, obviamente, para o Internacional. Mas tem um porém nisso tudo. Bruno Mendes quer um salário mais alto. O jogador quer um salário na casa dos 650 mil reais. É inegável que o Bruno Mendes é um bom zagueiro. Um zagueiro jovem e com enorme potencial de crescimento. Mas é um salário salgado. É um salário alto principalmente para um zagueiro. Que embora seja bom, ainda não é um zagueiro consolidado. Ainda não é aquele jogador incontestável, inquestionável. E sim, o Inter precisará contratar um jogador para a posição. Mas neste momento de titulares, está muito bem servido. Com o mercado e Vitão. Vai pagar 650 mil reais por mês por um reserva? Acredito que não. Fato é, certamente o Inter agora vai novamente tentar uma negociação. Mas agora não é informação. Agora é opinião. Eu duvido que o Inter aceite pagar 650 mil reais a Bruno Mendes. Eu, particularmente, também gosto muito do zagueiro. Acho um bom nome. Um nome identificado. E torço que dê certo essa negociação. Torço que o Inter avance e consiga repatriar, como a gente diz no meio do futebol, Bruno Mendes. Mas não por esse valor pedido. Além de tudo, o zagueiro também já tem sondagens, já tem interesse do Flamengo. Que, como todo mundo sabe, tem muito mais dinheiro que o Internacional. Mas, enfim, certamente a diretoria colorada vai procurar novamente jogador. Vai tentar novamente essa contratação. E ainda falando sobre contratações. Há algumas semanas eu trouxe em primeira mão aqui no canal para vocês. O interesse do Internacional por Gustavo Scarpa. Pois bem, o Inter, digamos, que enlouqueceu. Ou está disposto a cometer uma loucura financeira para contar com Gustavo Scarpa. Eu trouxe no vídeo, há quase um mês atrás, a informação, então, sobre o interesse do Inter pelo meio campista que era do Palmeiras e atualmente pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Mas eu citei que o valor pedido pela equipe inglesa, que não quer mais o jogador, apesar do curto tempo por lá, era alto. 5 milhões de euros. 26 milhões de reais. Só que o jogo virou e o Inter decidiu pagar esse valor. O Inter está disposto a pagar os 5 milhões de euros. E sim, é um valor alto. Mas lembrando, recentemente o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, postou uma foto com o Elosmar Maggi, gigante do meio da soja, bilionário. E disse que Maggi estaria disposto a ajudar o Inter nacional. Não estou confirmando e não é informação agora. Não confirmo, não tem esta informação, de que o Elosmar Maggi estaria ajudando nesta negociação. Estaria ajudando o Inter a pagar este valor alto caso feche negócio. Mas fato é, o Inter está decidido a aceitar este termo. Está decidido a pagar os 5 milhões de euros, 26 milhões de reais. Repito, não é informação. Mas acredito que isto só pode acontecer com a ajuda de um investidor. E me soa esquisito, me soa diferente, o Inter querer avançar, o Inter topar pagar um valor tão alto, poucos dias após anunciar que o Elosmar Maggi estaria disposto a ajudar o clube. Não é informação, vou repetir mais uma vez, mas pra mim me parece muito que tem boi na linha, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Mas sim, o Inter está disposto a pagar este valor por Gustavo Scarpa. E mais, o Colorado também está disposto a dar pra Scarpa o segundo maior salário do elenco, somente atrás do Ener Valencia. Mas tem um porém que pesa contra, nem tudo são flores. Gustavo Scarpa, apesar de não estar bem no futebol europeu, foi contratado pelo Nottingham Forest e emprestado pro Olympiacos, ele não quer sair do futebol europeu. Não está nos planos do jogador voltar pro futebol brasileiro. Mesmo que os clubes daqui topem pagar este valor e ofereçam salários altíssimos. Como por exemplo o Atlético Mineiro, que não quer pagar os 5 milhões de euros, mas ofereceu um salário na casa de 1 milhão e meio por Gustavo Scarpa, e mesmo assim o jogador não está topando voltar. Então tem este contra, tem os prós e os contras. O Inter estaria disposto a pagar este valor bem alto pelo jogador, oferecer o segundo maior salário do elenco, mas neste momento o Gustavo Scarpa está bem relutante. Pelo lado do Nottingham Forest, o time que tem o passe de Gustavo Scarpa, eles querem vender, não querem mais o Scarpa por lá. Agora, fica pela vontade do jogador. E antes da gente encerrar este bate-papo, eu faço aquele convite de sempre. Comenta aqui. Tu acha que Bruno Mendes por 650 mil por mês é viável? Vale a pena? E Gustavo Scarpa, pagar 26 milhões de reais por ele? Vale a pena? É um jogador que vale tudo isso? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa a notificação no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!